Lá fora está chovendo O amor se construye, vocês não só caçam, não apenas caçam por amor, vocês caçam para amar Meu amor Pois ela vem toda de branco, toda molhada, linda e despenteada Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor Por entre bancários, chata móveis, ruas e avenidas Milhões de bocinas tocando em harmonia sem cessar E ela vem chegando de branco, meiga, pura, linda e muito tímida Com a chuva molhando seu corpo lindo Que eu vou abraçar E a gente no meio da rua do mundo, no meio da chuva Que maravilha Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver o meu amor O meu amor Pois ela vem toda de branco Toda molhada, linda e despenteada Que maravilha Eu acho que eu devo muito a Sofia Poder ver com ela a minha vida Porque ela é uma mulher muito especial Não tenho o que dizer com ela Que ela se entrega no relacionamento Uma coisa que eu nunca vi na minha vida O diferencial do meu amor pelo Marcos Além de tudo É que eu sou ainda completamente apaixonada por ele Eu sou daquela que até hoje quando ele me liga pra falar do supermercado O meu celular toca e dá aquele fiozinho na barriga toda vez que eu vejo ele E a gente está... Há muitos anos disso Cada toque do telefone parece que é a primeira vez que ele está me ligando Aquele fio na barriga que ele vai me chamar pra sair Que a gente vai pro bar de novo Que a noite inteira conversando e vê se alguma coisa acontece ou não Que maravilha Girar Que maravilha Ah, Girar Que maravilha Ah, Girar Que maravilha Ela é uma coisa linda Que maravilha Ela é uma maravilha Que maravilha Ela vem e dá uma olhada Tchau Ela é uma coisa linda